Oi galera e aí tudo bem com vocês como vocês estão espero que todos se seja tendo um dia abençoado um dia próspero independente aí da onde você se encontra independente aí da onde você esteja nesse exato momento né galera vamos lá vou falar a respeito de dois casos aqui vou ver se eu consigo deixar os dois casos né um já tá lá no meu Instagram muitos de vocês viram né o motorista esse não esse eu vou deixar lá no Instagram mesmo que eu ia trazer aqui vai ficar lá um vídeo muito longo então esse já tá lá no meu Instagram quem quiser vir tá lá né uma corrida que tava acontecendo ali tudo tranquilo tudo na maciota tudo na manha do gato entendeu quando chega no final passageiro falou que não ia pagar entendeu porque eu não tinha dinheiro e ele falou que essa opção tinha entendeu do aplicativo dele ficou procurando lá resumindo vocês viram a confusão que deu lá no final tá no meu Instagram agora esse outro eu vou deixar aqui entendeu me agredir e agora o que fazer o que que eu faço eu choro sinto na calçada abre o berrão eu choro entendeu entendeu vou para casa né chorar na cama faço um B.O. entendeu vou para cima do passageiro o que que eu faço nessa situação eu vou deixar para vocês entendeu daqui a pouco um vídeo que me enviaram aqui que lamentável entendeu o que aconteceu mas pelo que me explicaram aqui entendeu o cara o cara também vai deixar o relato dele aí a passageira não quis pagar parece que tava ele e o marido estava um em dois no carro e vocês vão ver o final vocês vão ver o final dessa história o que que aconteceu acompanha agora na íntegra o que que aconteceu a agressão eu cobri um pouco porque senão o YouTube aqui não vai deixar ali o quebra-quebra meio embaçado mas logo a seguir vocês vão ver ali o carro como ficou e o relato do motorista acompanha agora aí piorou a situação piorou a situação piorou piorou a tua situação piorou a tua situação piorou eu quero receber o que é meu eu só quero receber o que é meu porque eu vou voltar não faz isso olha aqui ó é meu eu tô passando tá mas é meu é meu ganha-pão cara é que essa abençoada tá fazendo seu pai era o meu ganha-pão cara moleque saber se ela tá fazendo cara olha que isso abreço ela tá fazendo tudo por falta devotee fazer hora olha que é saber porque ela está fazendo stuff ½ Apple tá na minha casa olha que esse hoje é que você fez abençoado olha o que você fez aí ó olha que você fez ó o outro pecado de 45 reais olhe que você fez ó então Someti Bom dia, bom dia Galera, amigos aí Que puderem repetir esse vídeo Esse é o resultado Do meu trabalho de hoje de madrugada Uma louca, né? Peguei uma passageira Na verdade um casal Aí não quiseram pagar a corrida E como troco Eu recebi esse pequeno brinde Ela ficou louca E não queria pagar Quarenta e cinco reais Aí ela resolveu fazer esse estrago no meu carro Aí quem viu aí o vídeo Já postei o vídeo aí Para os amigos Já postei o vídeo aí Para os amigos Ela com uma barra de ferro Queria acertar em mim Aí como ela não conseguiu me acertar Ela foi para cima do carro Não tem nada a ver Aí eu estou com esse prejuízo pessoal E peço muito apoio dos amigos aí Que puderam ajudar Tá bom? Essa é a minha última ferramenta É daqui que eu tiro meu sustento Que eu alimento minha família Aí eu peço a ajuda de vocês Tá bom? Vocês viram aí o que aconteceu, né? Lamentável O passageiro entrou a pé de barro Entendeu? Que não tem dinheiro Para pagar a corrida E simplesmente, entendeu? Desceu do carro Pegou barra de ferro Pegou isso, pegou aquilo Pelo que deu a entender Pelo que o parceiro aqui Me enviou aqui Entendeu? Que mandaram lá no grupo dele Ele falou que ia se informar com o cara Mas até agora não me mandou nada É... Pegou a corrida Chegou no final Não quis pagar Entendeu? Houve sempre aquela pequena discussão Né? Vejo o motorista pegar E rapar o gato E ir embora Não, acho que eu não sei Não sei bem a fundo O que aconteceu Mas parece que o motorista Ficou lá no local Batendo boca A mulher desceu Pegou uma barra de ferro E acabou com o carro dele aí Bateu daqui Bateu de lá Estraçalhou o carro No vídeo dele ele fala Que estava ele e o marido, né? Ali eu só vi ela E ela fala que ele tentou isso Que ele tentou aquilo e tal Jamais Se o cara tivesse tentado alguma coisa O cara ia ficar ali Se o cara tivesse tentado alguma coisa O cara ia pegar e ir embora Então assim, é lamentável Porque vocês têm a mania de fazer isso Vocês passageiros Pé de rato Que não tem dinheiro pra andar no carro Não tem dinheiro Vai de a pé, porra Vai de a pé É isso que eu sempre falo Que não tem a porra do dinheiro Vai de a pé, porra Vai correndo Faz um Cooper Sei lá Faz alguma coisa Mas não enche o saco do motorista Porque não tem ninguém aqui pelos motoristas Não tem ninguém Os motoristas estão parecendo que estão na selva Sabe? Abandonados A qualquer momento ali Ele pode ser devorado ali Por um leão, um tigre O que seja A qualquer momento ali Entendeu? Ele tem que andar ali Mas tem que andar Né? Ele tem que andar, porra Tem que andar na selva Mas ó Com a lança aqui na mão Preparada É a mesma coisa aqui Ele dirige Mas tem que tomar cuidado com os vagabundos na rua Não levar uma multa Tomar cuidado com o passageiro Ficar de olho no aplicativo Pra não ser bloqueado Excluído É Tá na selva Tá abandonado Porque não tem dinheiro Ainda inventa Que o motorista tentou Né? Vocês já sabem o que? Falou que o motorista tentou Isso e aquilo Tava você e seu marido Dentro do carro Aí o motorista tentou o que? Pegar os dois? É isso mesmo? É isso? Você e seu marido? Ah, pelo amor de Deus Pô, inventa outra Por isso que eu sempre falo pra vocês Entendeu? Põe a merda De uma câmera Põe Ou se não tem dinheiro pra comprar uma câmera Pra investir numa câmera Grava pela tela do celular Grava pelo celular, pô Grava Porque eles tem mania de fazer isso Foi o que fizeram com o parceiro aqui O Edson Rodando pelo Mais uma vez Pelo lixo da 99 Que é sempre na 99 O lixo da 99 Entendeu? As meninas desceram Não pagaram a corrida Houve uma pequena discussão As meninas desceram E colocou que ele foi homofóbico Sabe o que aconteceu com ele? Bloqueado Mas sabe qual foi a sorte dele? Eu tenho câmera no carro Enviou lá o que era pra enviar Tá tudo certo Já desbloqueou Rapidamente Mas e se ele não tivesse a câmera? Se ele não tivesse as imagens? Ia tá na rua, pô E muitos de vocês Não adianta falar Que ai, ai Eu não tô nem aí Se for bloqueado Não, você não tá nem aí Aonde? Não venha fazer média Pra mim também aqui, não Vocês não tão nem aí Aonde? Se vocês estão aqui, entendeu? Há anos aqui Fazendo aplicativo É porque vocês precisam Da média do aplicativo Então não venha falar Que não precisa Agora a partir do momento Que você usa o aplicativo Como um complemento de renda E tem o seu salarinho fixo Lá fora Aí sim, é diferente Mas se você depende Só do aplicativo Não venha fazer média Pra cima de mim, não Não venha fazer média, não Ai, se eu for excluído Eu não for excluído Você vai chorar, porra É isso que vai acontecer Você vai chorar Vai chorar, entendeu? É isso que vai acontecer Vai só chorar Vai chorar Vai lamentar Vai no grupo Vai chorar no colo da esposa Vai chorar pro cachorrinho Vai chorar na praça Entendeu? É o que vai acontecer, pô Então não venha fazer média Pra cima de mim, não Grave a média da corrida, pô E vocês passageiros Não tem dinheiro, pô Pula fora, pô Agora virou uma mania Igual o cara lá Pegou, chegou no final Não pagou o cara Entendeu o dinheiro Que era pra pagar E fez aquilo que fez Uma discussão danada Aí agora a mulher Pega e faz isso Cara Eu não te conheço Motorista aí Mas também você pecou um pouco Não dá aqui também Pra gente falar só de um lado Você pecou Porque se você vê a mulher ali Com a barra de ferro Quebrando o seu carro Em vez de você ficar de longe Gravando Vai pra cima dela E toma a barra de ferro, pô Não precisa você agredir ninguém Ninguém tá falando pra você Agredir ninguém Bem longe disso Você vai lá Pra cima dela, entendeu? Pega aquela barra de ferro Que o lógico O homem tem muito mais força Que a mulher Você vai tomar aquela barra de ferro Dela, joga longe Entra no carro e vai embora, pô Entra no carro e vai embora A própria mulher tá falando no vídeo ali Quebrando o seu carro E fala Entra aqui e vai embora Não sei o que e vai embora Vai embora E você não vai, pô Você prefere ficar gravando Aí a mulher estoura com o vidro da frente Estoura o de trás Amassa seu carro Arranha aqui Vai ficar muito caro Pra você arrumar esse carro, cara Fora os dias que vai ficar parado Você acha que o aplicativo Vai te dar, entendeu? Um dinheiro pra arrumar Você acha que o aplicativo Vai fazer alguma coisa Vai pra cima Entendeu? Não precisa agredir ninguém Não precisa agredir ninguém É pegar a barra de ferro Joga fora Pega que vai embora, pô Aí vai lá e faz um boletim de ocorrência Entendeu? Nesse boletim de ocorrência Você coloca o nome dela E do aplicativo que você tava rodando Coloca o nome dos dois Só assim o aplicativo toma providência Agora se você fizer um boletim de ocorrência Só contra ela O aplicativo tá cagando e andando Mas a partir do momento que você coloca o nome deles ali Eles são obrigados a excluir Fazer alguma coisa Entendeu? Faz um boletim, pô E tem que fazer a mulher ressarcir Entendeu? O prejuízo do seu carro Prova certinho, entendeu? Que fez a corrida Ela não pagou, tá aqui Ela não pagou Desceu, isso e aquilo Se você tivesse uma câmera dentro do carro Tudo isso, entendeu? Seria evitado Que você tá com as imagens daqui Entendeu? Pega, manda pro aplicativo Vai na delegacia Faz um boletim de ocorrência Tá tudo certo, cara Mas você preferiu ficar de longe Eu vou falar por mim Eu jamais Jamais Entendeu? Eu iria ficar olhando a mulher detonar meu carro E eu aqui com o celular Não, cara Vai pra cima De repente Quando ela toca uma barra de ferro Ela poderia até te dar a primeira Mas tomou a primeira Você já vai pra cima Toma a barra de ferro e sai fora, pô Porque numa dessas Se você for bater Se você for brigar com isso Poderia ser um homem que for O pessoal é pra cima de você Não precisa agredir ninguém Depende de ser mulher De ser homem Não precisa agredir Porque agressão gera agressão Entendeu? Uma agressão vai gerar outra Outra agressão E isso tá acontecendo demais Tá acontecendo demais 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 Isso, entendeu? Do passageiro chegar no final E não pagar Muitos falam O aplicativo deveria tirar A sua opção Mas se o aplicativo Tira a sua opção Você vai levar um calote Porque a partir do momento Que você rodar o dinheiro E o passageiro não pagar O aplicativo fala Opa, vocês pediram pra mim sair fora Eu tô fora disso aí, pô Vocês pediram pra mim, entendeu? Tirar aqui Eu tirei a opção Se viram vocês dois aí É isso que vai acontecer, cara A opção pra mim Ela não tem que ser tirada, não Ela tem que ficar aí Só que os aplicativos Deveriam dar um respaldo maior Que nem a Uber Eu nem ligo se o passageiro vai pagar Ou não vai pagar, pô Põe pra próxima Siga a vida e vou embora Agora a 99 é mais difícil Porque a 99 não é toda corrida Que ela paga Tem um limite pra ela pagar Paga quando quer Entendeu? Então tem que tomar um pouco De cuidado, pô Tem que saber também trabalhar, cara Você tá ali numa periferia Você tá num lugar ruim Nossa, que isso pode acontecer Em qualquer lugar Mas dependendo ali Do que você Do bairro que você cair Tira a opção de dinheiro fora E roda só no cartão O cartão As corridas no cartão É quase zero de problema Mas aí não Aí vai rodar Entendeu? Lugar ruim Tem que tomar cuidado Então eu tô falando Em cima do que me chegou Beleza? Essa foi a versão Que me chegou Foi o vídeo que me chegou Entendeu? O próprio parceiro aí Pediu pra reagir ao vídeo Repercutir Eu trouxe o vídeo aqui Isso sirva de alerta Pra vocês que estão me assistindo Ah, mas eu não passei por isso Mas você pode passar no futuro E pra você não passar É bom você ver esse vídeo Refletir Entendeu? E lá na frente Tentar não errar Como eu disse Se você não tiver câmera Não tem câmera pra gravar Grava pela tela do celular Eu gravei um bom tempo assim Enquanto eu não tinha câmera Um bom tempo eu fiquei aqui Gravando pela tela do celular Aplicativo oculto Eu grave suas corridas Pelo amor de Deus Mas vocês não querem investir Em merda nenhuma também Pô, não querem investir Em nada Em nada Quer investir A menina falou pra mim Aqui, tava falando de manhã Que não sabe como os motores Conseguem sobreviver Com corrida de 5, de 6 reais A menina nem aplicativo faz Pô, é um papo da hora Falou que pegou um carro Na 99 O lixo O carro tava sem Esse negócio de plástico Tava no ferro Sabe assim No ferro normal O vidro do cara lá É o vidro inteiro E tem aqueles tipos Acho que é do Versa Que é lá atrás Que vem um pedacinho Do vidro menor O vidro quebrado Com saco plástico Com fita isolante Colado do lado Olha que ponto Aqui chegamos Lamentável Lamentável E você passageiro Pé de rato Vagabundo Não tem dinheiro Vai de a pé E não vem encher o saco Do motorista aqui não Beleza galera Fica com Deus Um abraço A gente se vê o vídeo de hoje Um vídeo mais para vocês Parar, refletir e pensar Fui